Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo e vamos lá junto ao nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso, que traz uma informação importante. Foi encontrado um corpo em Furna do Cartete, já em estado de decomposição. As informações dão conta que um rapaz, um jovem, foi procurar um cavalo por volta das duas e meia da tarde, no alto do Cartete, o local conhecido como Sabreira. O jovem então foi buscar, foi procurar o cavalinho que estava desaparecido, mas de repente se deparou com uma cena de horror. Viu um corpo já em estado de decomposição, entrou em contato com a polícia militar, avisando que havia um corpo no local, em meio à mata, onde costumava tratar de seus cavalos. Os policiais então imediatamente se dirigiram até o local, onde foi constatada de fato a presença do corpo em decomposição. Foi isolado o local, chamado a perícia técnica, os legistas, a fim de que realizassem o exame pericial no local. A gente agora aguarda a identificação desse corpo. Se você tem alguma informação a respeito desse corpo desaparecido, você pode ligar para o 2523-4590. 2523-4590 é o disco de denúncia da polícia militar, a fim de trazer informações a respeito da identificação desse corpo. Ou então alguém que tenha um conhecido, um parente desaparecido, favor se dirigir até a 151 ADP a fim de realizar reconhecimento, né? Seja pela roupa ou algum utensílio, sapato, a fim de que possa identificar o corpo desaparecido desse homem que foi encontrado pelo jovem que foi procurar o seu cavalo. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.